Ser Fadista É perder o sol de vista Ser estátua que se insinua Então eu não sou fadista Ser estátua que se insinua Então eu não sou fadista Se ser fadista é ser triste É ser lágrima prevista Se ser fadista é ser triste É ser lágrima prevista Se por mago ou fado insiste Então eu não sou fadista Se por mago ou fado insiste Então eu não sou fadista Se ser fadista é no fundo Uma palavra atracista Se ser fadista é no fundo Uma palavra atracista Roçando as bocas do mundo Então eu não sou fadista Roçando as bocas do mundo Então eu não sou fadista Mas se a partir a conquista De tanto verso ignorado Mas se a partir a conquista De tanto verso ignorado Então eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado Então eu não sou fadista Então eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado